A CIDADE NO BRASIL 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 Ele fica comecido igual a você. Bom, não dessa vez. Você é a carona do Scott, jovem. Vamos! Olha todos esses botões! Quer dizer, nada mal, nada mal! Mostra o que essa coisa pode fazer. 10 anos, Sage Horizon Colorado 2012. Você acredita nisso? Um tempo em boa, como um AMG 1, acha? Você foi em todos os festivais depois disso? Sim, você não pode se livrar de mim. Sou como um carrapato. Um carrapato com gosto musical impecável. Foi por isso que me deram a nova estação. Horizon Mixed Day. Sage, parabéns! Vamos lá! Quem mais pode trazer as tonzeiras de toda a história do Horizon? Odessa, Forza Robinson, Bodestad, conheço esses caras, quer dizer, Eles me conhecem! O que Horizon significa pra você? Hã? Eu? Uau! Ninguém nunca me perguntou uma coisa dessas antes. Normalmente sou só Scott K, Mestre Scott, ou Tyler, o influenciador, saca? Espera! Só vai ser um tour em alta velocidade nos melhores dias de festival da sua vida. Pura nostalgia! Puro Horizon! Tem novos emblemas pra coletar, novos itens personalizados para o Event Lab e batalhas de meia-noites para que o melhor dos melhores possa competir nas ruas do México! Mal posso esperar! Tchau! 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 Imagínate. A CIDADE NO BRASIL 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 VOLKSWAGEN CORRADO Esse lugar se parece exatamente com a lanchonete do lago Eles tinham as melhores batatas fritas Carlos também E tem o Jason de volta ao Camaro Super Sport Como nos velhos tempos Assustador Oh, Steph, me mostra um sinal Grande sucesso da bem-sobrina E aí E aí E aí E aí E aí Aí, eu conheço aquela caixa d'água Como trouxeram ela pra cá E um lambo galardo verde Espera Stark Vocês vieram aqui? Não precisava E aí E aí E aí E aí E aí Legal, jovem Não usamos mais pulseiras Mas farei um bracelete de amizade se quiser Pode até ser dourado se preferir, estrela Eu adoraria Ainda tô querendo saber o que Horizon significa pra você Tô trabalhando nisso Eu faço meditação agora Ver você correr também ajuda Tenho certeza que terei uma resposta em breve Tô trabalhando nisso